Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e editora Citadel apresentam Sobrenatural, de Joy Dispenza, narrado por Tiago Baldo. Prefácio Ao longo da história humana, há incontáveis relatos sobre pessoas que tiveram experiências que as lançaram além dos limites do que era considerado possível. Desde os dois séculos e meio de vida de Li Qin Yuan, o praticante de artes marciais que nasceu em 1677, viveu 256 anos, teve 14 esposas e mais de 200 filhos antes de morrer em 1933, a cura espontânea de uma série de doenças documentada pelo Institute of Noetic Science, Instituto de Ciências Intelectuais, em 3,5 mil referências de mais de 800 jornais em 20 idiomas, a evidência claramente nos diz que não somos o que nos disseram no passado, e menos ainda o que nos permitimos imaginar. À medida que a aceitação do potencial humano expandido ganha força, a questão deixa de ser o que é possível na vida, e passa a ser como fazer isso, como despertar nosso extraordinário potencial na vida diária. A resposta para essas perguntas forma a base deste audiolivro. Dr. Joe Dispenza é médico, cientista e místico dos tempos atuais. Também é um sintetizador de informações com uma visão que vai além dos limites de uma única disciplina científica. Extraindo informação de vários campos da ciência sólida, como epigenética, biologia molecular, neurocardiologia e física quântica, Joe cruza as fronteiras tradicionais que no passado separavam pensamento científico e experiência humana. Com isso, abre a porta para um novo e arrojado paradigma de auto-fortalecimento, uma forma de pensar e viver com base no que sentimos ser possível em nossa vida, bem como no que aceitamos como fato científico. A nova fronteira de potencial realizado está redefinindo o que significa ser um humano plenamente apto e capacitado. E é uma fronteira promissora para todo mundo, de donas de casa, estudantes e trabalhadores gabaritados a cientistas, engenheiros e profissionais da saúde. O motivo para um apelo tão amplo é que o trabalho de Joe hoje se compara a um modelo testado que professores usaram com sucesso durante séculos com seus alunos. A ideia é simples. Quando temos a experiência direta de um potencial maior, isso nos liberta para aceitá-lo em nossa vida diária. O livro que você ouve é o primeiro manual a fazer justamente isso. Nos conduz em uma jornada passo a passo para a realização de nosso maior potencial de corpo, saúde, relacionamentos e propósito de vida e permite que a façamos no nosso ritmo. Foi nas paredes de uma caverna no platô tibetano que vi por mim como esse modelo foi usado por um dos grandes mestres iogues do passado para libertar os alunos de suas crenças limitadas. O legado do ensinamento persiste até hoje, preservado na rocha nativa que foi lar e sala de aula do mestre, oito séculos atrás. Na primavera de 1998, liderei um grupo de peregrinação pelas terras altas do Tibete Ocidental. A rota nos levou diretamente à caverna isolada do poeta, místico e iogue do século XI, o Jetsum Milarepa, conhecido em seu tempo simplesmente como o Milarepa. Ouvi falar no lendário iogue pela primeira vez quando era aluno de um místico Sikh, que se tornou meu professor de ioga na década de 80. Estudei por anos o mistério que cercava a vida de Milarepa. Como ele, filho de uma família privilegiada, escolheu renunciar aos bens materiais, às brutais e trágicas circunstâncias da perda da família e de pessoas amadas para a violência em massa. E como sua vingança e subsequente sofrimento o levaram ao retiro no alto das montanhas do Himalaia, onde descobriu seu extraordinário potencial como um iogue dedicado. Quis ver o lugar onde Milarepa desafiou as leis da física para demonstrar para si e seus alunos que somos confinados na vida apenas pelos limites de nossas crenças. No décimo nono dia da minha jornada, tive essa oportunidade. Depois de me habituar à baixíssima umidade e à altitude superior a 4,5 mil metros do nível do mar, fui parar no lugar onde Milarepa esteve diante de seus alunos 800 anos antes. Com o rosto a poucos centímetros da parede da caverna, olhei diretamente para o mistério não resolvido que cientistas modernos nunca conseguiram explicar ou repetir. Foi naquele exato local que Milarepa ergueu o braço na altura do ombro, tocou na rocha e sua mão adentrou a parede como se a pedra não existisse. Quando fez isso, a rocha sob sua mão se tornou mole e maleável, cedendo à pressão. O resultado foi uma impressão perfeita da mão esquerda do iogue na pedra, para que seus alunos na época e ao longo dos séculos vissem. Apontando as lanternas para as paredes e o teto da caverna, pudemos ver outras impressões da mão, revelando que Milarepa tinha oferecido essa demonstração mais de uma vez. Ao abrir a palma da mão e pressioná-la dentro da impressão, pude sentir meus dedos aninhados no molde do iogue, precisamente na posição que a mão dele tinha assumido oito séculos atrás. O encaixe era tão perfeito que qualquer dúvida que eu pudesse ter sobre a autenticidade da marca desapareceu rapidamente. Foi uma sensação inspiradora e de humildade ao mesmo tempo. Meus pensamentos voltaram-se na hora para o homem Milarepa. Que saber o que se passou com ele ao tocar a pedra. Em que estava pensando? Talvez mais importante, o que estava sentindo? Como desafiou as leis físicas que dizem que mão e pedra não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo? Como se lesse minha mente, o guia tibetano respondeu as perguntas antes que eu pudesse fazê-las. A meditação do Geshe, grande professor, ensina que ele é parte da rocha, não distinto dela. A rocha não pode contê-lo. Para o Geshe, a caverna representa um local de experiência, não uma barreira limitadora. Nesse local, ele é livre e pode se mover como se a rocha não existisse. As palavras do guia fizeram todo sentido. Quando os alunos de Milarepa viram o professor fazer uma coisa que as crenças tradicionais diziam não ser possível, ficaram diante do mesmo dilema que encaramos hoje quando optamos por nos libertar de crenças limitadoras. O dilema é o seguinte. O pensamento acatado por familiares, amigos e pela sociedade dos alunos considerava o mundo em termos de limites e fronteiras. Isso incluía a crença de que a parede de uma caverna é uma barreira para a carne de um corpo humano. Porém, quando Milarepa afundou a mão na pedra, seus alunos viram que havia exceções para essa lei. A ironia é que as duas formas de ver o mundo estão absolutamente corretas. Tudo depende de como escolhemos pensar em nós em um dado momento. Quando pus a mão sobre a impressão que o iogue deixou para seus alunos muito tempo atrás, me perguntei. Somos confinados na vida de hoje pelas mesmas crenças limitantes que os alunos de Milarepa enfrentavam em seu tempo? Caso sim, como despertar o poder para transcender nossas crenças limitantes? Descobri que quando uma coisa é verdadeira na vida, essa verdade aparece de muitas maneiras. Por isso, não é surpresa que a documentação científica das descobertas de Joey em sala de aula nos leve à mesma conclusão a que Milarepa e místicos chegaram ao longo dos séculos. O universo é como é, que nossos corpos são como são, e as circunstâncias de nossa vida são como são por causa da consciência e do que pensamos sobre nós mesmos em nosso mundo. Contei a história de Milarepa para ilustrar esse princípio aparentemente universal. A chave para o ensinamento do Yoga é a seguinte. Quando experimentamos por nós mesmos ou vemos em outra pessoa alguma coisa que um dia pensamos ser impossível, nos libertamos de nossas crenças para transcender tais limitações em nossa vida. Precisamente por isso, o audiolivro que você está ouvindo tem o potencial de mudar sua vida, mostrando-lhe como aceitar o futuro com que você sonha como a realidade atual, de modo que seu corpo acredite que está acontecendo agora. Assim, você descobre como colocar em movimento uma cascata de processos emocionais e psicológicos que refletem a nova realidade. Os neurônios no cérebro, os neurites sensoriais do coração e a química do corpo se harmonizam para refletir o novo pensamento e as possibilidades quânticas da vida são rearranjadas para substituir as circunstâncias indesejadas do passado pelas novas circunstâncias que você aceitou como presente. Esse é o poder deste audiolivro. Com um estilo simples, direto e fácil de entender, Joy Dispenza combina em um único livro as descobertas alteradoras de paradigma da ciência quântica e os profundos ensinamentos que praticantes do passado dedicaram a vida toda a dominar. E nos mostra como nos tornarmos sobrenaturais. Greg Braden, autor de Human by Design e A Matriz Divina, bestsellers do New York Times, na voz de Tiago Ubaldo. Introdução. Prepare-se para se tornar sobrenatural. Entendo que escrever esse livro é um risco para mim e minha reputação. Há certas pessoas no mundo, inclusive algumas na comunidade científica, que podem chamar meu trabalho de pseudociência, especialmente depois do lançamento de sobrenatural. Antes eu me preocupava com a opinião dos críticos. No começo da carreira, sempre eu escrevia pensando nos céticos, tentando ter certeza de que aprovaria o meu trabalho. Em algum nível, achava que era importante ser aceito por essa comunidade. Mas um dia, diante de uma plateia em Londres, enquanto uma mulher segurava o microfone e contava como tinha superado sua doença, como havia se curado com as práticas sobre as quais escrevia em outros livros, tive uma epifania. Ficou muito claro que os céticos e cientistas, rígidos, apegados às suas crenças sobre o que era possível, não iam gostar de mim nem do meu trabalho, por mais que eu me esforçasse. Tão logo fiz essa constatação, soube que estava desperdiçando muita energia vital. Perdi o interesse em convencer aquele grupo particular, em especial aqueles que estudam o normal e natural, sobre o potencial humano. Eu estava totalmente apaixonado, uma coisa que era tudo menos normal e queria estudar o sobrenatural. Ficou muito claro que eu deveria desistir dos esforços fúteis para convencer aquela comunidade de alguma coisa, em vez disso, direcionar minha energia para a parte da população que acredita em possibilidades e quer ouvir o que tenho para compartilhar. Que alívio foi abraçar essa ideia e desistir de qualquer tentativa de fazer alguma diferença naquele outro mundo. Enquanto ouvi aquela doce senhora em Londres, que não era monja, freira, acadêmica ou estudiosa, percebi que, ao contar sua história para a plateia, ela ajudava outras pessoas a ver partes de si mesmas. Os que ouviam sua jornada podiam acreditar que seria possível para eles fazer a mesma coisa. Cheguei a um estágio de vida em que não me incomodo com nada do que digam sobre mim. Com certeza tenho defeitos, mas agora sei mais que nunca que estou fazendo diferença na vida das pessoas. Digo isso com total humildade. Trabalhei durante anos simplificando informações científicas complexas para que as pessoas as aplicassem na própria vida. Nos últimos quatro anos, meu grupo de pesquisadores, minha equipe e eu percorremos um longo caminho para medir, registrar e analisar cientificamente transformações na biologia das pessoas para provar ao mundo que indivíduos comuns podem fazer o incomum. Neste audiolivro, não se trata só de cura, embora inclua histórias de pessoas que fizeram mudanças importantes na saúde e reverteram doenças, junto com as ferramentas de que você precisa para fazer o mesmo. Essas conquistas estão se tornando bem comuns em nossa comunidade de estudantes. O material que você está ouvindo existe fora das convenções e, no geral, não é visto ou entendido pela maioria do mundo. O conteúdo deste audiolivro é baseado em uma evolução de ensinamentos e práticas que culminaram na capacidade de nossos alunos de mergulhar mais fundo no aspecto mais místico desses conhecimentos. E, é claro, espero que faça a ponte entre o mundo da ciência e o mundo do misticismo. Escrevi este livro para levar o que sempre pensei ser possível a um novo nível de compreensão. Quero demonstrar ao mundo que podemos criar uma vida melhor para nós e que não somos seres lineares vivendo vidas lineares, mas seres dimensionais vivendo vidas dimensionais. Espero que este audiolivro o ajude a entender que você já tem dentro de si latente toda a anatomia, química e fisiologia de que precisa para se tornar sobrenatural, esperando para ser despertada e ativada. No passado, hesitei em falar sobre esse aspecto da realidade por temer que pudesse dividir o público com base em crenças pessoais. Porém, há muito tempo eu queria escrever esse livro. Ao longo dos anos, tive experiências místicas riquíssimas que me transformaram para sempre. Esses eventos internos influenciaram quem sou hoje. Quero apresentar esse mundo de dimensão e mostrar algumas mensurações e estudos que fizemos em nossas oficinas avançadas pelo mundo. Comecei a coletar dados de nossos alunos nessas oficinas porque testemunhamos mudanças significativas na saúde. E eu sabia que eles estavam mudando sua biologia durante as meditações, em tempo real. Temos milhares e milhares de varreduras cerebrais que provam que essas mudanças não foram apenas imaginadas, mas de fato aconteceram no cérebro. Vários alunos que avaliamos realizaram as mudanças em quatro dias, duração de nossas oficinas avançadas. As equipes científicas que montei registraram varreduras cerebrais usando análise quantitativa de eletroencefalograma, EG, antes e depois das oficinas, bem como medições em tempo real durante as meditações e práticas. Não fiquei apenas impressionado com as mudanças, mas também chocado com o quanto foram drásticas. O cérebro de nossos alunos funcionam de forma mais sincronizada e coerente depois da participação em retiros avançados pelo mundo. O sistema nervoso mais organizado os ajuda a ter muita clareza sobre o futuro que podem criar, e eles conseguem se ater à intenção independentemente das condições no ambiente externo. Quando o cérebro trabalha direito, eles trabalham direito. Apresentarei dados científicos que mostram o quanto o cérebro dos alunos melhorou em poucos dias, o que significa que você pode fazer o mesmo por seu cérebro. No fim de 2013, algo misterioso começou a acontecer. Começamos a ver registros de varreduras cerebrais que intrigavam os pesquisadores e neurocientistas que iam aos nossos eventos estudar meu trabalho. A elevada quantidade de energia no cérebro que registrávamos enquanto alguns alunos praticavam certas meditações nunca fora registrada até então. No entanto, aquelas leituras incomuns estavam aparecendo muitas e muitas vezes. Quando entrevistávamos os participantes, eles contavam que a experiência subjetiva durante a meditação era muito real e mística e que mudava profundamente sua visão do mundo ou melhorava sua saúde de forma drástica. Compreendi que, naqueles momentos, os participantes viviam experiências transcendentais no mundo interno da meditação que eram mais reais do que qualquer coisa que já houvessem experimentado no mundo exterior. Nós estávamos capturando objetivamente as experiências subjetivas. Isso agora se tornou um novo normal para nós. Na verdade, muitas vezes podemos prever quando as grandes amplitudes de energia vão ocorrer no cérebro, baseados em certos indicadores e sinais que vemos há anos. Neste livro, quero desmistificar o que é uma experiência interdimensional, bem como dar informações sobre a ciência, a biologia e a química dos órgãos, sistemas e neurotransmissoras que fazem isso acontecer. Espero proporcionar um mapa para você criar essas experiências por si. Também registramos mudanças impressionantes na variabilidade da frequência cardíaca, VFC. Sabemos que isso ocorre quando o aluno abre o coração e mantém emoções elevadas, como gratidão, inspiração, alegria, bondade, reconhecimento e compaixão, que fazem o coração bater de modo coerente, isto é, no ritmo, em ordem e equilíbrio. Sabemos que são necessárias uma intenção clara, um cérebro coerente e uma emoção elevada, um coração coerente, para começar a mudar a biologia de viver no passado para viver no futuro. A combinação de mente em corpo, pensamentos e sentimentos, também parece influenciar a matéria. É assim que você cria a realidade. Então, se você vai acreditar para valer em um futuro que imagina com todo o coração, vamos garantir que seu coração esteja aberto e plenamente ativado. Por que não se aperfeiçoar e fazer disso uma habilidade mediante a prática e o feedback quantitativo? Criamos uma parceria com o HeartMath Institute, sigla HMI, um grupo de pesquisadores sagazes, com sede em Boulder Creek, Califórnia, que nos ajudou a medir as respostas de milhares de nossos participantes. Queremos que nossos alunos desenvolvam a capacidade de regular seu estado interno, independentemente das condições do ambiente externo e que saibam quando estão criando coerência cardíaca e quando não. Em outras palavras, quando medimos as mudanças internas, podemos dizer a uma pessoa que ela criou um padrão mais equilibrado na medição cardíaca, que está fazendo um ótimo trabalho e deve continuar exatamente assim. Ou podemos informar que ela não está fazendo qualquer mudança biológica, então dar as instruções apropriadas e oferecer várias oportunidades de prática para se aprimorar no processo. O feedback é para isso. Nos informa quando estamos fazendo a coisa certa e quando não estamos. Quando conseguimos mudar um sentimento ou pensamento dentro de nós, podemos ver mudanças do lado de fora. Quando observamos que fizemos certo, prestamos atenção ao que fizemos e fazemos de novo. Essa ação cria um hábito construtivo. Ao demonstrar como outras pessoas executam esses feitos, quero mostrar o quanto você pode ser poderoso. Nossos alunos sabem como influenciar o sistema nervoso autônomo, sigla SNA, que mantém a saúde e o equilíbrio cuidando automaticamente de todas as funções corporais, enquanto temos liberdade de escolha para viver a vida. É esse sistema subconsciente que nos dá saúde e que dá vida ao corpo. Quando sabemos como ter acesso a esse sistema, podemos não só melhorar a saúde, mas também transformar comportamentos, crenças e hábitos autolimitadores indesejados em outros mais produtivos. Vou apresentar alguns dados que coletamos durante anos. Também ensinamos aos nossos alunos que, quando criam coerência cardíaca, o coração cria um campo magnético mensurável que se projeta além do corpo. Esse campo magnético é uma energia, e essa energia é uma frequência, e toda frequência transmite informação. A informação transmitida por essa frequência também pode ser uma intenção ou um pensamento capaz de influenciar o coração de outra pessoa em um local diferente, levando-o à coerência e ao equilíbrio. Vou mostrar provas de que um grupo de pessoas sentadas em uma sala pode influenciar outro grupo sentado a alguma distância na mesma sala para entrar em coerência cardíaca exatamente ao mesmo tempo. A evidência mostra claramente que somos ligados por um campo invisível de luz e informação que influencia a nós e os outros. Sendo assim, imagine o que pode acontecer quando todos nós fazemos isso ao mesmo tempo para mudar o mundo. É exatamente o que pretendemos quando uma comunidade de indivíduos apaixonados por fazer a diferença no futuro da Terra, das pessoas e das outras formas de vida que a habitam. Criamos o projeto Coerência, no qual milhares de pessoas se reúnem exatamente na mesma hora do mesmo dia para aumentar a frequência do planeta e de todos que vivem aqui. Parece impossível? De jeito nenhum. Mais de 23 artigos e revistos por pares e mais de 50 projetos de reuniões para a paz mostram que tais eventos podem reduzir incidentes de violência, guerra, crimes e acidentes de trânsito e, ao mesmo tempo, fomentar o crescimento econômico. Meu desejo é mostrar a ciência de como você pode contribuir para mudar o mundo. Também medimos a energia na sala durante nossas oficinas e observamos como ela muda quando se tem uma comunidade de 550 a 1.500 pessoas elevando a energia juntas e criando coerência cardíaca e cerebral. Vimos mudanças significativas repetidas vezes. Embora não seja aprovado pela comunidade científica nos Estados Unidos, o instrumento usado para as medições foi reconhecido em outros países, inclusive na Rússia. Em todos os eventos, somos surpreendidos e nos maravilhamos com a quantidade de energia que certos grupos conseguem demonstrar. Também avaliamos o campo invisível de energia vital do corpo de milhares de alunos para determinar se eles podem elevar o próprio campo de luz. Afinal, tudo em nosso universo material está sempre emitindo luz e informação, inclusive você. Quando vive em modo de sobrevivência sob o peso dos hormônios, do estresse, como a adrenalina, você suga esse campo invisível de energia e o transforma em química. Ao fazer isso, o campo em torno de seu corpo encolhe. Descobrimos um equipamento muito avançado que pode medir a emissão de fótons, partículas de luz, para determinar se uma pessoa está construindo ou reduzindo seu campo de luz. Quando mais luz é emitida, há mais energia e, portanto, mais vida. Quando uma pessoa tem menos luz e informação ao redor do corpo, ela é mais matéria e, portanto, emite menos energia vital. Pesquisas abrangentes provam que as células do corpo e vários sistemas se comunicam não só pelas interações químicas que conhecemos, mas também por um campo de energia coerente, luz, que transmite uma mensagem, informação, que faz o ambiente dentro e em volta da célula dar instruções a outras células e sistemas biológicos. Medimos a quantidade de energia vital emitida pelo corpo de nossos alunos devido às mudanças internas que fizeram por praticar nossas meditações e quero mostrar quais mudanças podem ser criadas em apenas quatro dias ou menos. Outros centros no corpo, além do coração, também estão sob controle do sistema nervoso autônomo. Eu os chamo de centros de energia. Cada um tem frequência própria, intenção ou consciência própria, as próprias glândulas, os próprios hormônios, a própria química, um pequeno cérebro individual próprio e também a própria mente singular. Você pode influenciar esses centros a funcionar de forma mais equilibrada e integrada. Para isso, precisa antes aprender a alterar as ondas cerebrais para poder penetrar em seu sistema operacional subconsciente. A chave é mudar de ondas cerebrais beta, nas quais o cérebro pensante está constantemente analisando e dedicando muita atenção ao mundo exterior, para ondas cerebrais alfa, que indicam que você está tranquilo e dando mais atenção ao mundo interior. Ao reduzir de maneira consciente a velocidade de suas ondas cerebrais, você pode programar mais prontamente o sistema nervoso autônomo. Alunos que realizaram minhas várias práticas de meditação ao longo dos anos aprenderam a alterar suas ondas cerebrais, bem como a aguçar o tipo de foco que deve estar presente por tempo suficiente para produzir efeitos mensuráveis. Descobrimos um instrumento que pode medir essas mudanças, e vou mostrar parte da pesquisa. Também medimos vários marcadores biológicos relacionados à alteração na expressão do gene, processo conhecido como mudança epigenética. Neste audiolivro, você vai aprender que não é prisioneiro de seus genes, que a expressão de genes é mutável, quando você começa a pensar, agir e sentir diferente. Durante nossos eventos, os alunos abandonam a vida que conhecem por quatro ou cinco dias para passar esse tempo em um ambiente que não os faça lembrar de quem tensam ser. Separam-se das pessoas que conhecem, das coisas que têm, dos comportamentos automáticos que demonstram na vida diária, dos lugares a que vão rotineiramente e então começam a alterar o estado interno com quatro tipos de meditação – caminhando, sentado, em pé e deitado. Em cada uma delas, aprendem a se tornar outra pessoa. Sabemos que isso é verdade porque nossos estudos mostram mudanças significativas na expressão gênica de nossos alunos e eles relatam mudanças significativas na saúde. Ao conseguirmos mostrar resultados mensuráveis que provam a uma pessoa que ela realmente alterou neurotransmissores, hormônios, genes, proteínas e enzimas apenas por meio do pensamento, eles conseguem justificar melhor seus esforços e provar para si que está mesmo se transformando. À medida que eu compartilhar essas ideias neste audiolivro, conduzindo pelo processo e explicando a ciência por trás do trabalho que estamos fazendo e o porquê, você vai receber muita informação detalhada. Mas não se preocupe. Vou rever conceitos, chave em diferentes capítulos. Faço isso de propósito para lembrá-lo de que já aprendeu de forma que possamos construir um modelo maior de compreensão naquele momento. Às vezes, o material que apresento pode ser difícil. Ensino esse conteúdo à plateia há anos. Sei que pode ser muita coisa. Vou rever e lembrar o que você aprendeu para que não seja necessário voltar algumas partes em busca de informação, embora você possa revisar os capítulos anteriores, caso sinta necessidade. Claro que toda essa informação vai prepará-lo para a transformação pessoal. Então, quanto mais você entender os conceitos, mais facilmente conseguirá se render às meditações no fim da maioria dos capítulos, usando-as como ferramentas para realizar sua experiência pessoal. O que este audiolivro contém? No capítulo 1, conto três histórias que oferecem uma compreensão básica do que significa tornar-se sobrenatural. Na primeira história, você vai conhecer uma mulher chamada Ana, que desenvolveu várias doenças graves por causa de um trauma que a mantinha ancorada ao passado. As emoções do estresse ativavam seus genes e os hormônios correspondentes criavam condições de saúde muito difíceis. É um relato muito duro. Escolhi intencionalmente essa história e incluí todos os detalhes para demonstrar que, por pior que as coisas fiquem, você tem o poder de mudá-las, como fez essa mulher incrível. Ana aplicou muitas meditações deste livro para modificar sua personalidade e se curar. Para mim, ela é o exemplo vivo da verdade. Mas não é a única que continuou se superando todos os dias até se tornar outra pessoa. Ela integra um grupo de alunos que fizeram a mesma coisa e, se eles podem, você também pode. Compartilho ainda duas de minhas histórias pessoais, experiências que me modificaram em nível muito profundo. Este audiolivro é tanto sobre aspectos místicos quanto sobre cura e criação de novas oportunidades na vida. Compartilho essas histórias porque quero prepará-lo para o que é possível quando deixamos o domínio do espaço-tempo, o mundo newtoniano sobre o qual aprendemos nas aulas de ciências do ensino médio e ativamos a glândula pineal, de forma a podermos passar para o domínio do tempo-espaço, o mundo quântico. Muitos dos nossos alunos tiveram experiências místicas e interdimensionais semelhantes que pareciam tão reais quanto a realidade material. Como a segunda metade do livro mergulha na física, neurociência, neuroendocrinologia e até na genética de como isso acontece, espero que essas histórias atissem sua curiosidade, agindo como provocações para abrir sua mente para o que é possível. Existe um futuro você, um você que já existe no eterno momento presente, tentando atrair a atenção do seu eu mais familiar que está ouvindo este audiolivro. Esse futuro você é mais amoroso, mais evoluído, mais consciente, mais presente, mais bondoso, mais exuberante, mais centrado, mais decidido, mais conectado, mais sobrenatural e mais inteiro. É esse eu que espera você mudar sua energia para se equiparar a dele no cotidiano, a fim de que você possa encontrar seu futuro você, que na verdade existe no eterno agora. O capítulo 2 aborda um dos meus assuntos favoritos. Eu o escrevi para você poder compreender plenamente o que significa estar no momento presente, uma vez que todos os potenciais da quinta dimensão conhecida como quântum ou campo unificado existem no eterno momento presente. A única maneira de você criar uma nova vida, curar o corpo ou mudar seu futuro previsível é ir além de si mesmo. Esse momento elegante que testemunhamos em milhares de leituras cerebrais chega quando uma pessoa enfim abre mão da lembrança de si por algo maior. Muita gente passa a maior parte da vida escolhendo viver a mesma rotina de modo inconsciente ou romantiza o passado de forma automática sentindo a mesma coisa todos os dias. O resultado é que programam o cérebro e o corpo para estar em um futuro previsível ou em um passado conhecido sem nunca viver o momento presente. É preciso praticar para chegar lá mas o esforço sempre vale a pena. Encontrar o ponto exato do generoso momento presente vai exigir que você exercite uma vontade maior que todos os seus programas automáticos mas vou incentivá-lo a cada passo do caminho. O capítulo começa com uma revisão básica de alguns princípios científicos de modo a estabelecermos uma terminologia comum para desenvolver modelos de compreensão ao longo do audiolivro. Vou deixar tudo bem simples. É preciso falar sobre funcionamento do cérebro isso é da mente células e redes nervosas diferentes partes do sistema nervoso substâncias químicas emoções e estresse ondas cerebrais atenção energia e alguns outros assuntos para você chegar aonde quer ir. Preciso estabelecer a linguagem para explicar por que fazemos o que fazemos antes de ensinar como fazê-lo nas meditações que aparecem neste audiolivro. Se quiser informações mais explícitas e profundas eu sugiro que leia um de meus livros anteriores como quebrando o hábito de ser você mesmo e você é o placebo. O capítulo 3 é a introdução ao mundo quântico à quinta dimensão. Quero que você entenda que existe um campo invisível de energia e informação além do domínio tridimensional de espaço e tempo e que temos acesso a ele. De fato quando você está no momento presente e entra nesse domínio que existe além dos sentidos está pronto para criar sua realidade pretendida. Quando consegue tirar toda a atenção de seu corpo das pessoas de sua vida dos objetos que possui dos lugares onde vai até do próprio tempo você literalmente esquece da identidade formada por viver como um corpo nesse espaço e tempo. É nesse momento que você como pura consciência entra no domínio chamado de campo quântico que existe além desse espaço e tempo. Você não pode entrar nesse lugar imaterial com seus problemas seu nome seus horários e rotinas seu sofrimento ou suas emoções. Não pode entrar como um alguém deve entrar sem identidade. De fato assim que você sabe como levar sua consciência do conhecido o mundo físico material para o desconhecido o mundo imaterial das possibilidades e fica confortável lá pode mudar sua energia para combinar com a frequência de qualquer potencial que já existe no campo quântico. Alerta de spoiler Na verdade todos os futuros potenciais existem lá por isso você pode criar o que quiser. Quando ocorrer um alinhamento vibracional entre sua energia e a do potencial que é escolhido no campo unificado você atrairá essa experiência. Vou mostrar como tudo isso funciona. O capítulo termina com a breve descrição de uma meditação que desenvolvi para ajudar na experiência real do quântum. Daqui em diante cada capítulo terminará com a breve descrição de uma meditação. Se quiser um acompanhamento para minhas orientações você pode comprar o CD ou baixar o áudio dessas meditações no meu site É claro que você também pode experimentar qualquer meditação deste audiolivro por conta própria sem ouvir uma gravação. Para isso disponibilizei descrições detalhadas gratuitas com os passos de cada uma dessas meditações em doutordispensa.com barra bsnmeditations Se for meditar sozinho recomendo que ouça música enquanto medita O melhor tipo é sem vocais e prefiro melodias lentas e hipnóticas É melhor usar música que o impeça de pensar e não o invoque lembranças Você vai encontrar uma relação de músicas sugeridas em meu website No capítulo 4 apresenta uma das meditações mais populares em nossa comunidade Ela é chamada de Benção dos Centros de Energia Os centros são controlados pelo sistema nervoso autônomo Vou ensinar a programar esses centros para a saúde e o bem maior durante a meditação Se você praticou minhas meditações do nível introdutório nas quais coloca a atenção em diferentes partes do corpo e no espaço ao redor quero que saiba que todo o treinamento foi para essa meditação Essa prática o ajudou a aguçar a capacidade de focar a atenção e alterar as ondas cerebrais de forma a conseguir entrar no sistema operacional do sistema nervoso autônomo Lá você pode programar o sistema operacional com as ordens certas para se curar equilibrar sua saúde e melhorar sua energia e sua vida No capítulo 5 apresenta uma respiração que usamos no começo de muitas meditações Essa respiração permite que você altere sua energia envia uma corrente elétrica por seu corpo e crie um campo eletromagnético mais poderoso Como explicarei a energia da maioria das pessoas fica armazenada no corpo porque este foi condicionado a ser a mente ao longo de anos pensando agindo e sentindo da mesma maneira É esse processo relacionado a viver no modo de sobrevivência que faz a maior parte da energia criativa ficar enraizada no corpo Precisamos extrair essa energia do corpo e enviá-la de volta ao cérebro onde ficará disponível para um propósito maior do que a mera sobrevivência Vou explicar a fisiologia da respiração para que você possa colocar mais intenção por trás dela quando começar a se libertar do passado Quando começar a liberar toda essa energia de volta ao cérebro você vai aprender a recondicionar o corpo a uma nova mente Vou mostrar como ensinar o corpo emocionalmente a viver na realidade futuro presente em vez de na realidade passado presente onde passamos a maior parte do tempo A ciência diz que o ambiente envia sinais para o gene Como as emoções são os produtos químicos finais de experiências no ambiente quando você adota emoções elevadas em suas medições não só eleva a energia do corpo como também começa a sinalizar para novos genes de novas maneiras à frente do ambiente Não há nada melhor do que uma ou duas boas histórias No capítulo 6 dou exemplos de alunos que se dedicaram às meditações dos capítulos anteriores Esses casos devem servir de ferramentas didáticas para ajudá-lo a compreender plenamente o material apresentado até aqui A maioria das pessoas sobre as quais vai ler não é diferente de você São pessoas comuns que fizeram o incomum Outro motivo para compartilhar essas histórias é que você pode se identificar pessoalmente Assim que pensar se elas podem eu também posso você vai acreditar mais em si naturalmente Sempre digo a nossa comunidade Quando você escolhe provar a si mesmo o quanto é poderoso não tem ideia de quem ajudará no futuro Essas pessoas são a prova de que isso é possível para você No capítulo 7 introduzo o significado de criar coerência cardíaca A exemplo do cérebro o coração funciona de modo organizado quando estamos realmente presentes quando conseguimos manter estados emocionais elevados e quando nos sentimos suficientemente seguros para nos abrir completamente as possibilidades O cérebro pensa mas o coração sabe Esse é o centro da unicidade da integridade e da consciência da unidade É onde os opostos se encontram representando a união de polaridades Pense nesse centro como sua conexão com o campo unificado Quando ele é ativado você pode ir de estados de egoísmo a estados de altruísmo Quando consegue manter estados internos independentemente das condições no ambiente externo você domina o ambiente Preciso prática para se aperfeiçoar em manter o coração aberto Se você conseguir ele continuará batendo por mais tempo O capítulo 8 compartilha outra atividade favorita que desenvolvemos em nossas oficinas avançadas Combinar um caleidoscópio com vídeos chamados Mind Movies que nossos alunos fazem de seu futuro Usamos o caleidoscópio para induzir um transe porque em transe você fica mais sugestionável à informação Sugestionabilidade é a capacidade de aceitar acreditar e render-se a informações sem nenhuma análise Se você faz isso de maneira apropriada é possível programar a mente subconsciente Portanto faz sentido que ao usar o caleidoscópio para alterar suas ondas cerebrais com os olhos abertos em vez de fechá-los em meditação você consiga baixar o volume da mente analítica para abrir a porta entre a mente consciente e a mente subconsciente Quando você acompanha tudo isso com Mind Movies com cenas de você mesmo ou imagens de como quer que seja o futuro você se programa nesse novo futuro Muitos alunos criaram vida nova e oportunidades maravilhosas ao se dedicar a fazer o Mind Movies e depois assisti-lo com o caleidoscópio Alguns já estão no terceiro Mind Movies porque tudo dos dois primeiros já aconteceu No capítulo 9 introduzo a meditação caminhando Essa meditação envolve ficar em pé e caminhar Considero essa prática uma ferramenta valiosa para ajudar a adentrarmos literalmente em nosso futuro Muitas vezes podemos fazer uma incrível meditação sentada e entrar em contato com alguma coisa maior que nós Porém quando abrimos os olhos e recobramos os sentidos ficamos novamente inconscientes e voltamos a uma série de programas inconscientes reações emocionais e atitudes automáticas Desenvolvi essa meditação porque quero que nossa comunidade seja capaz de personificar a energia de seu futuro e fazer isso de olhos abertos tanto quanto fechados Com a prática você pode começar a pensar naturalmente como uma pessoa rica a agir como um ser ilimitado e a sentir uma alegria expansiva pela existência pois instala os circuitos e condiciona o corpo a se tornar essa pessoa O capítulo 10 traz outro conjunto de estudos de caso para elevar seu nível de compreensão com alegorias Essas histórias fascinantes vão ajudar a ligar os pontos para você ouvir a informação de outro ângulo e ler sobre pessoas que a experimentaram Espero que elas o inspirem a praticar com mais convicção certeza e confiança de forma que possa experimentar a verdade por si O capítulo 11 abre sua mente para o que é possível num mundo interdimensional além dos sentidos Em momentos tranquilos é comum perceber minha mente divagando para o lado místico um dos meus assuntos favoritos Amo aquelas experiências transcendentais tão lúcidas e reais que não consigo voltar às atividades de costume porque sei demais Durante esses eventos interiores o nível de consciência e energia é tão profundo que quando volto aos meus sentidos e à minha personalidade penso naturalmente comigo mesmo Entendi tudo errado O tudo a que me refiro é a realidade como ela é não como fui condicionado a perceber que seja Nesse capítulo conduzo você em uma jornada a partir do domínio espaço-tempo onde o espaço é eterno e experimentamos o tempo ao nos movermos pelo espaço para o domínio tempo-espaço onde o tempo é eterno e experimentamos o espaço ou espaços ou várias dimensões ao nos deslocarmos através do tempo Isso vai desafiar sua compreensão da natureza de realidade Só posso dizer que se aguentar firme você vai chegar lá Pode ser preciso algumas leituras para entender plenamente mas à medida em que estuda o material e o contempla sua contemplação constrói circuitos no cérebro e o prepara para a experiência Ao ultrapassar suas associações com o mundo material você entra no campo unificado repleto de infinitas possibilidades onde existem sistemas biológicos para pegar a energia além da vibração da matéria e transformá-la em imagens no cérebro É aí que entra a glândula pineal assunto do capítulo 12 Pense na pineal uma pequena glândula empolerada na área central posterior do cérebro como uma antena que pode converter frequências e informação em imagens nítidas Quando ativa a glândula pineal você tem uma experiência sensorial plena sem os seus sentidos Esse evento interno será mais real para você mentalmente enquanto estiver de olhos fechados do que qualquer experiência externa passada Em outras palavras para se perder por completo na experiência interior Ela tem que ser tão real que você esteja lá Quando isso acontece a pequena glândula transforma a melatonina em metabólitos muito poderosos que provocam esse tipo de experiência Vamos estudar as propriedades da pineal e você vai aprender a ativá-la O capítulo 13 apresenta uma de nossas mais recentes atividades o projeto coerência Quando vimos tantos alunos entrando em coerência cardíaca no mesmo instante no mesmo dia durante a mesma meditação percebemos que eles estavam afetando uns aos outros em termos não locais ou seja energeticamente e não fisicamente A energia que emitiam na forma de emoções elevadas transmitia a intenção de que um bem maior acontecesse a todos reunidos na sala Imagine um grande grupo elevando sua energia e colocando nessa energia a intenção de que vidas sejam enriquecidas corpos sejam curados sonhos se realizem futuros se concretizem e o elemento místico se torne comum em nossa vida Quando vimos como nossos alunos conseguiam abrir o coração uns dos outros percebemos que era hora de começar a fazer meditações globais para ajudar a mudar o mundo Milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro se juntaram para participar da transformação e cura do planeta e das pessoas que o habitam Afinal não estamos trabalhando para transformar o mundo em um lugar melhor Vou ensinar como tudo isso funciona e me refiro à ciência Muitos estudos revisados por pares sobre o poder de projetos de reuniões pela paz foram publicados para provar que isso funciona Então em vez de só estudar história por que não fazer a história O livro termina com o capítulo 14 que traz alguns estudos de casos bem malucos sobre experiências místicas impressionantes de pessoas enquanto faziam este trabalho Mais uma vez compartilhe para que você possa ver que até as aventuras mais místicas podem ser suas se você trabalhar nisso Então está pronto para se tornar sobrenatural? Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra E não se esqueça de deixar seu like comentar e se inscrever no nosso canal Toca Livros trazendo vida a seus livros e se inscrever no nosso canal